Nd Notícias de volta e já vamos direto com o Paulo Alceu, com você, Paulo. Pois é, pois é, e olha a ficha limpa querendo pegar pré-candidato. As baterias dos adversários passaram a mirar o ex-procurador, Deltan Dallagnol, e o ex-juiz Sérgio Moro. Os dois, de repente, poderão ser alcançados pela ficha limpa devido a processos administrativos disciplinares e, com isso, poderão, inclusive, ter suas candidaturas impugnadas. É impressionante. Começaram a ocupar espaço e já entraram em ação os satanistas da República. Os dois podem ter cometido até exageros no combate à corrupção, mas pela primeira vez o brasileiro foi atendido em seus apelos, vendo essa gente criminosa, podre, presa e devolvendo milhões que saquearam dos cofres públicos. E olha que a gente corre o risco de eles reivindicarem esse dinheiro porque estão anulando tudo que é condenação e, de repente, eles vão querer esse dinheiro de volta e é capaz de ganharem. Os togados imperiais é capaz de cederem o dinheiro para eles. Olha, olha, vamos observar isso mais atentamente. Os cegos, por conveniência, afirmam que não houve corrupção. Claro que não, embora tenham sido devolvidos milhões de reais aos cofres públicos. Imagina, imagina agora um Deltan da Lenhol ser impedido de disputar uma cadeira na Câmara Federal porque foi alcançado por um processo produzido, sabem por quem? Pelo senador Renan Calheiros, que tem a ficha corrida mais extensa do Congresso. Uma ficha corrida bem suja, né? Um juiz que levantou desvios bilionários capitaneados pelo ex-presidente Lula e sua quadrilha, sendo impedido de disputar, enquanto o ex-presidente, ex-presidiário, ex-condenado, protegido por togados do STF, está livre para concorrer e chamar todo mundo de mentiroso e, por sinal, tem reunião até agendada com o Renan Calheiros, onde certamente os interesses serão ainda mais sintonizados, porque durante a CPI não era conveniente os dois conversarem. Então vão conversar agora, porque Renan quer o MDB junto com o PT, como foi durante o governo de Lula e Dilma. É surreal isso, é surreal. Um ex-juiz virou bandido e o bandido virou mocinho. É assim que funciona o Brasil das distorções, onde uma boa parcela da população parece gostar de ser enganada e roubada, inclusive roubada em sua esperança.